E uma novela pode chegar ao fim em Mato Grosso. É que pode se desenrolar finalmente a internacionalização do aeroporto Marechal Rondon. A garantia seria da Secretaria Nacional de Aviação Civil. A medida possibilitará a abertura de operações aéreas para países sul-americanos. E esse é um dos assuntos agora na nossa entrevista aqui no Jornal do Meio Dia com o senador pelo PL, Wellington Fagundes. Boa tarde, senador. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Lúcio Sorge e a toda a população que nos assiste. Senador, essa questão aí da internacionalização do aeroporto de Marechal Rondon parece que estava preso aí uma salinha. É isso? Olha, na verdade, são vários aspectos. Porque essa internacionalização dependia muito de vários organismos do governo federal. Anvisa, principalmente a Secretaria Nacional de Aviação Civil, que felizmente, depois de tanto trabalho e persistência, estivemos em muitas audiências e conseguimos. E amanhã, Lúcio, será publicada, então, a normativa para fazer essa internacionalização. Também, agora de manhã, estivemos junto à delegacia da Receita Federal e todas as providências, então, estão sendo tomadas com essa normativa, então, a concessionária que vai assumir agora, já no final desse mês, ela vai fazer todas as adaptações necessárias. E aí, eu quero aqui deixar bem claro para a população que aquilo que foi acusado da Receita Federal, que estava colocando dificuldade, não é nada disso. Essa normatização precisava sair, ser publicado, que vai ser publicado no Diário Oficial da União amanhã e, com isso, então, nós teremos a curtíssimo prazo essa possibilidade. Principalmente porque a nova concessionária também, claro, ela tem todo o interesse de promover essa internacionalização. Até porque o aeroporto de Varzagrande é o aeroporto maior que tem hoje do interior do Brasil, o segundo maior aeroporto em área, são 720 hectares. Nós estamos no centro da América do Sul e, com certeza, nós podemos ser aqui um aeroporto central para distribuição aqui para todo o Mercosul. E isso já tem empresas interessadas e os investimentos, então, agora também compromisso. Agora, senador, ao falar do aeroporto, a gente lembra, a população lembra de outra obra que ficou, na verdade, outra promessa que ficou no meio do caminho, que o senhor já teria cobrado aí uma resposta, que é o VLT. A gente sabe que o governo federal, que, na verdade, o governo do estado pediu um estudo federal, mas como que a bancada pode ajudar nesse sentido? Porque a população espera uma resposta. Vai ou não terminar o VLT? Bom, isso é uma decisão do governador. Ele foi eleito para isso e ele prometeu que em um ano ele tomaria a decisão. Mas eu já tive reuniões várias, reuniões lá na Secretaria, principalmente no Ministério do Desenvolvimento, e já há uma posição do governo federal. Mas a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana parece que pediu um prazo maior para analisar, não é? Que terminaria em fevereiro do ano que vem. Já está analisado. Já está analisado. Já está definido. Agora, o governo do estado contratou uma consultoria para que o governo do estado... E dependente da federal. Exatamente. Para que o governo do estado apresente isso ao Ministério. Com que objetivo? Principalmente porque nós temos hoje 350 milhões de financiamento pronto, disponível para o estado. Agora, o estado tem alguns embrólios aqui, que é exatamente a questão da justiça. O consórcio perdeu aqui, junto ao Tribunal de Justiça em Mato Grosso, mas recorreu ao STJ. Então, essa decisão, claro que ela também tem a decisão política, administrativa, que é a do governador eleito Mauro, e é também a decisão da justiça. E, claro, o ministério tem hoje já definido não só a liberação desse recurso, mas a possibilidade, inclusive, de outras parcerias. Então, o VLT... Mas, em Brasília, no caso, o ministério já decidiu que o VLT é para ser retomado, é isso? Não. Essa decisão é do governo do estado. É do governador. É do governo do estado. Agora, em caso o governo do estado não queira retomar, todo o recurso que já veio o estado terá que devolver. Então, a transformação de um projeto de VLT para BRT, por exemplo... Começaria do zero. Teria consequências, porque o estado teria que devolver o que já foi aplicado. Então, é uma situação, uma tomada de decisão que o governador Mauro terá que tomá-la o mais rápido possível. Até porque, quanto mais demora, mais danifica o patrimônio público, mais juros estão sendo pagos e a população não está sendo atendida. Agora, eu compreendo que o governador pediu um ano e ele teria esse prazo. E esse prazo está expirando agora. Senador, por falar em dinheiro. E o FEX, hein? Será que sai até o final do ano, como havia prometido o ministro Paulo Guedes? É importante dizer que a sessão onerosa que nós votamos já foi, então, repassada oficialmente já. Todos os recursos já estão. Se chegou aqui no caixa do estado, a gente tem que conferir. Mas já são quase 350 milhões, aproximadamente. Em relação ao FEX, que é o Fundo de Compensação das Exportações, o governo federal hoje deve o FEX de 2018. E agora está chegando o vencimento de 2019. E mais a lei Candir. Então, o governo, das reuniões que tivemos aí, toda a bancada, quero destacar aqui também o senador Jaime, que sempre me autoriza em falar também em nome dele, nós nos reunimos, eu sou líder do Bloco Vanguarda. E lá nós tivemos um encontro, o ministro Paulo Guedes foi lá no nosso bloco e ele fez um compromisso de estar pagando esse vencido este ano. Ele fez um compromisso de 4 bilhões e daí para frente, então, dependeria da reforma tributária e também do resultado. Mas o compromisso do ministro é para pagar só o FEX de 2019 ou de 2018 também? De 2019 e 2018, somado com a lei Candir, então ele pagaria 4 bilhões. Pois é, falando em lei Candir, com a reforma tributária pode acabar. O que isso, para Mato Grosso, é muito ruim terminar com a lei Candir? Porque a gente tem também todo ano, o Lúcio tocou aí no assunto do FEX, mas todo ano Mato Grosso ali é bancada com o chamado Pires na mão pedindo o que é de direito do Estado. Ou seja, esse ano, dois FEX já para serem pagos. Bom, primeiro, o governo assumiu o compromisso, o presidente Bolsonaro também assumiu esse compromisso com toda a bancada e com o próprio governador. É importante dizer que esse recurso vem para o Estado, mas 25% vai para os municípios. Então, os municípios também estão esperando e amanhã nós teremos uma reunião lá em Brasília com os prefeitos presentes lá no Senado, onde também nós vamos pressionar esse assunto. Em relação à lei Candir, é muito claro, não se deve exportar imposto. Então, a reforma tributária que eu acho a mais importante, a mais necessária, tem que vir exatamente para simplificar o Brasil, para trazer mais oportunidade para quem quer investir e, claro, independente do tamanho, gerar mais emprego que é o que mais precisa. Então, não dá para se falar em acabar com a lei Candir sem a reforma tributária. Eu acredito que se acabar com a lei Candir, terá que criar outro instrumento para que a gente continue incentivando a exportação. E aí não tem outra alternativa que não seja o governo federal criar alguma fonte, que é principalmente um fundo, para repor esse esforço que cada Estado faz, principalmente no caso do Mato Grosso. Senador, antes de encerrar aí, sucessão municipal. Como é que o PL, o partido do senhor, vai participar desse processo eleitoral do ano que vem, especialmente aqui em Cuiabá? A tendência é se aliar ao MDB de Emanuel Pinheiro? Hoje o PL, nós apoiamos a eleição do Emanuel e hoje o PL, na Câmara de Vereadores, através do vereador Chico 2000, apoia a administração. Agora, apoiar a administração não é necessariamente um compromisso da reeleição. Como aqui tem eleição em dois turnos e não poderá mais ter coligação para vereadores, a tendência dos partidos é buscar ter candidatos a prefeito, a vice-prefeito, com posições que podem ser feitas. Então, aqui nós estamos buscando trabalhar o fortalecimento do PL. O PL aqui é fraco, nós precisamos fortalecer. Agora, também nós temos hoje uma dificuldade em achar lideranças que queiram ser candidatos, principalmente no caso do executivo. Nós temos problemas sérios, a questão do financiamento de campanha, tudo isso está hoje colocando dificuldades. E, claro, o ideal é que todos os partidos, principalmente no caso do PL, que é um partido que tem uma representatividade forte em Brasília, que a gente tenha candidato na maioria dos municípios, com prefeito ou com vice-prefeito, mas, principalmente, com chapa de vereadores que não pode ter mais coligação. Vamos aqui ao telespectador do Jornal do Meio Dia, que pergunta ao senador Wellington Fagundes, por que ele é contra a prisão após segunda instância, sendo que a população exige a prisão após segunda instância? Sou o Valdeque Duarte, do doutor Fábio. Mas parece que o senador Wellington Fagundes já reformulou essa posição. O senhor não é mais contra. Eu nunca reformulei. Eu sou líder de um bloco. Eu não posso, eu tenho uma filiação partidária e, como líder, não posso tomar posição precipitada. Então, eu tomei a minha posição a partir da primeira reunião de líderes que tivemos na semana passada. E aí já tivemos a segunda, inclusive com a presença do ministro Sérgio Moro. E a posição do ministro Sérgio Moro é muito clara. Vote-se PEC ou vote-se um projeto de lei, o importante é votar. Então, é isso que nós estamos trabalhando para que a gente possa produzir uma lei com segurança jurídica. Não temos que ter a preocupação quem vai ser o protagonista, se é o Senado ou é a Câmara. Quem tem que ser protagonista é a população. É o cidadão que quer uma lei que seja rápida e que seja justa. E por isso, nós, então, a posição do senador Wellington, agora, já, depois das reuniões de líderes, e a minha posição individual, sempre foi favorável à segunda instância. Agora, como líder, eu tenho que ter o meu posicionamento. E hoje, eu posso falar que o Senado da República, os partidos e, principalmente, os blocos, nós já tomamos uma posição. É consensual. Nós temos que votar o mais rápido possível a lei que define a segunda instância. Mas, olha, quero aqui rapidamente. Nós tivemos o acidente de Brumadinho. Mais de 300 pessoas morreram. E foi uma convulsão. Só se falava em Brumadinho. Já passou um ano e não se votou. Então, a população não aceita isso. Nós temos que votar, mas, principalmente, votar com responsabilidade. Então, além dessa questão da segunda instância, nós temos que trazer, acima de tudo, segurança para que aquilo que for procurado pelo cidadão, seja pobre ou seja rico. E hoje, nós temos mais de 400 mil presos sem julgamento na primeira instância. Então, de quem é essa responsabilidade? É de todos, mas, principalmente, também do judiciário, que, às vezes, fica demorando demais para tomar uma decisão. Então, a responsabilidade de todos nós é produzir leis que sejam leis coerentes. E, normalmente, uma lei feita na pressão não redunda em uma boa lei. O Brasil tem lei demais. Nós precisamos simplificar, fazer com que o cidadão, acima de tudo, não tenha que gastar tanto, principalmente o pobre, para procurar o seu direito na justiça. E é isso que a gente quer fazer. Uma lei segura. E essa lei segura, nós temos que votar. E espero que a segunda instância seja definida o mais rápido possível. Mas, principalmente, sem querer ser eu sou o dono da bola, eu que sou o protagonista. Não. É o cidadão que tem que ser o protagonista. E é o que se fala também que o presidente do Senado e o presidente da Câmara, como o senhor falou, em bola, eles querem deixar isso fora do jogo, né? Não tem interesse em votar a prisão de segurança. Olha, a reunião de líderes que nós tivemos a semana passada foi uma cobrança muito clara. Inclusive, o ministro Sérgio Moro lá se posicionou nesse sentido. Olha, é importante votar, mas algo que traga segurança jurídica. Senador, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Bom dia a todos, né? Principalmente, espero que eu possa vir antes do Natal. Eu quero desejar um bom Natal a todos e, principalmente, que a gente tenha um ano novo com muito mais oportunidade e, principalmente, na tomada, na retomada do crescimento e da geração de emprego, que é o que mais o cidadão precisa. Obrigada, senador. Obrigada, senador. Obrigada, senador. Obrigada, senador.